Música Olá, bom dia, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu abro com o balanço do coronavírus aqui no Brasil. O país já atingiu a marca de 465 mil mortes pela Covid-19. Em apenas um dia, foram confirmados quase 79 mil infectados pelo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.408 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas da doença já é de 465.199. Também foram confirmados mais 78.926 novos casos de coronavírus. Já são mais de 16.624.000 diagnósticos registrados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em sete dias no país é de 1.881 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid-19. Há três semanas, esse marcador está abaixo de 2.000 mortes diárias. E a média de novos casos está em 61.467 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, cinco estados apresentam alta nas mortes. Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Roraima. Em estabilidade estão 14 unidades da federação. Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Sete estados registram queda. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. O estado de Tocantins não divulgou os resultados do balanço diário. E uma boa notícia, a economia cresceu no primeiro trimestre e voltou ao nível anterior à pandemia. Segundo o IBGE, esse é o terceiro resultado positivo. Apesar da pandemia, o Produto Interno Bruto registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com os três últimos meses do ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado coloca a economia ao nível anterior à chegada do novo coronavírus. O nível do quarto trimestre de 2019. Esse é o terceiro resultado positivo seguido, depois dos recuos no primeiro e no segundo trimestre de 2020, quando a economia encolheu 4,1%, afetada pela pandemia. Em valores correntes, o PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a mais de R$ 2 trilhões. A expansão da economia brasileira veio principalmente dos resultados positivos na agropecuária, na indústria e nos serviços. E para encerrar essa edição, o médico Jorge Calil defendeu que idosos que tomaram a Coronavac recebam uma terceira dose para aumentar a eficácia da vacina. Mas ainda não há um consenso sobre isso. Vamos conferir na reportagem. A dona Zilde exibe com orgulho o comprovante de vacinação. Aos 77 anos, ela acaba de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Diz que agora vai poder voltar a trabalhar e ajudar no orçamento da casa. E para poder ganhar uma graninha. A imunização de idosos ainda divide opiniões entre os especialistas, principalmente em relação à Coronavac. O imunizante chinês foi o primeiro a ser disponibilizado para a população. E é o mais usado até agora. O problema é que a proteção da vacina cai muito entre as pessoas com mais de 70 anos. A eficácia global da Coronavac é de 50,7%. Mas para pessoas acima de 70 anos, esse índice cai para 42%. E no caso de idosos com mais de 80 anos, a eficácia fica em 28%. O estudo foi feito pelo grupo Verba Covid-19, que reúne cientistas de instituições nacionais e internacionais. O imunologista explica que isso acontece porque a Coronavac é feita com vírus inativado, assim como a vacina da gripe. O método não apresenta boa resposta em idosos. A Coronavac é produzida com vírus inteiro inativado, morto. Então você não escolhe os alvos. Você dá todo o vírus e o sistema imune vai responder. As outras vacinas todas, elas têm como alvo a proteína da espícula, da spike, que é a que se liga na célula humana. Então o alvo é dirigido. E todas as vacinas que eu digo são aquelas que a gente conhece pelos vetores, seja o RNA mensageiro, seja a proteína com adjuvante, ou seja o vírus não replicativo, que é o caso das vacinas de Janssen e Oxford. E por causa dessa queda de eficácia da Coronavac, o médico acredita ser necessário que pessoas com mais de 60 anos tomem uma terceira dose da vacina, uma dose de reforço, que vai diminuir o risco de morte. Segundo ele, o ideal seria misturar as vacinas para aumentar a proteção. Nós não temos ainda estudos suficientes para que a mistura de vacinas dê uma resposta melhor. Tem vários estudos em andamento. E parece que sim, que vão dar uma resposta muito boa. Então, nós vamos observar isso com a prática de vacinação. Mas, teoricamente, não tem problema nenhum de nós misturarmos a vacina. Pode ser até melhor. A recomendação de uma terceira dose gerou polêmica. O Instituto Butantan negou a necessidade do reforço na vacinação. Eu digo a vocês que todos os estudos que o Butantan tem feito, e são muitos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no município de Serrana, no estado de Ceará, e também no Chile, mostram que essa vacina tem uma alta eficiência. Ou seja, ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos, em todas as faixas etárias acima de 18 anos, inclusive nos idosos. Portanto, fiquem tranquilos. A vacina é eficiente, e nesse momento, não existe necessidade de se preocupar com uma terceira dose, como foi propalado aí recentemente. Isso não corresponde aos fatos. O seu Sebastião disse que confia na vacina. Ele também acaba de tomar a segunda dose. E disse que, se for necessário, tomará a terceira. Eu tomo. Se o governo, se as autoridades, a Anvisa, se recomendaram, eu tomo. Se for para o meu bem, eu não tenho problema nenhum. O importante é ficar protegido? Para me proteger, e proteger os outros também, para não passar a doença para os outros também. Está certíssimo. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Não vai perder, hein? Até mais.